Os fãs já estão desesperados, mandando mensagem até pra gente aqui no TV Fama. Afinal, qual o futuro de Simone e Simária? A sertaneja Simária anuncia sim, ela mesma falou que quer uma pausa na carreira. A cantora, que ficou no olho do furacão depois de sucessivas brigas com a irmã Simone e também de ter se atrasado em alguns shows, declarou que vai sim se afastar dos palcos para cuidar da saúde e que em breve espera reencontrar os fãs. Dá saúde mental, Fefito, podemos dizer assim? Dá saúde mental. Porque ela deve estar muito, ela está sendo muito atacada na internet depois daquela entrevista, né, pro Léo Dias. Eu acho que mais do que atacada, ela até virou meme, hoje eu vi as pessoas gostando dela fazendo teclado no Léo Dias, mas mais do que atacada, a gente já viu que ela estava numa situação difícil antes com a irmã, ela falou que estava sob muita pressão, que era ela que resolvia tudo, então a saúde mental dela já não andava bem, O que me chama a atenção nessa nota que você leu, Flávia, que você falou pra gente, é que a Simária contou o seguinte, olha, espera muito em breve reencontrar os fãs. Agora, sozinha ou com a irmã? Não diz reencontrar a minha irmã nos palcos. Então, é uma situação muito complicada, porque ela nessa entrevista falou também que ela quer deixar isso de lado pra tentar se entender com a irmã, então deixar isso de lado seria carreira mesmo? É, olha, eu acho que... Colocar em primeiro plano a irmandade? Eu acho que se entender com a irmã é independente da carreira, porque almoço de família todo domingo tem que ir. Então é importante se entender com a irmã pessoalmente. Profissionalmente, se não dá mais certo, dá uma pausa, se reúne daqui a um tempo, vai até ganhar mais grana. Não viu aí o KLB que voltou? Tá esgotando tudo que é show. Pois é, tantas duplas se separaram e voltaram, né? A Simária tem muita vontade de investir num projeto mais pop, mais voltado pro reggaeton. Já a Simone, me parece, tem uma tendência mais forte... Góspel. A ir pro góspel ou continuar no forró. Coisa que ela fica muito feliz fazendo, tanto que na entrevista pro Léo Dias, a Simária diz ali, né? Eu quero excelência. A Simone quer continuar, deixar tudo do jeito que tá. Exatamente. Agora que situação também com os filhos, ela falou sobre o marido, também a separação. Acho que a cabeça dela não é só a irmã, é muita história, né? A separação, as brigas, na verdade os fãs cobrando, não é fácil pra cabeça de uma artista passar por tudo isso, né? Ela trabalhou muito e ela não precisa desse tipo de expressão agora. Eu acho que a gente precisa deixar a Simária respirar, de fato. Acho bem legal. Olha, muita saúde pra Simária. De volta, Nelson Rui. Ok, ok. TV Fama não perde uma. Hoje é dia de TBT. TBT. Hoje é quinta-feira, já postou o seu TBT? Tem que postar no seu, né? Arroba Nelson Rubens, ok, ok? Quando você começou. Eu vou botar quando eu era herdeiro do Silvio Santos. Ó, e no TV Fama tem TV Fama. Pois é.